Torcedor vascaíno, eu começo esse Acorda Vascão te fazendo a seguinte pergunta 73 milhões de reais pelo Rayan, mais 20% do jogador em uma venda futura O que você faz? Você aperta e fecha a mão ou você aguarda uma outra proposta? É assim que eu começo esse Acorda Vascão com vocês, porque Olha Vascaíno, o Rayan está cada vez mais próximo de ser vendido Fiorentina está muito interessada e lidera a corrida pela compra da promessa Cruz Maltina E aí eu deixo essa pergunta aí na sua mão 73 milhões, você fecha ou aguarda uma outra proposta? A gente vai explicar claro essa situação aqui com vocês nesse Acorda Vascão Além dessas, muitas outras novidades Vamos falar aí sobre Campeonato Brasileiro Quando a gente, na live pós-jogo, colocou como título inicial do vídeo Parabéns CBF Foi por isso daí que aconteceu ontem no Maracanã Foi pelo que foi visto na terça-feira no jogo entre Vasco e São Paulo Foi pelo que foi visto na terça-feira no jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza É isso aí, cara Nenhum time que enfrentou os adversários agora de forma antecipada pelo Brasileirão Entrou com a mente no Brasileiro E quem pensa assim, me desculpe, pensa muito errado Nenhum jogador queria estar ontem em campo ou anteontem em campo Jogando a partida de Brasileirão sabendo que sábado e domingo Terão uma final pela frente de Copa do Brasil, gente Pelo amor de Deus, o CBF conseguiu Está aí, estragou espetáculo Estragou quatro jogos de um produto que ela diz que tem tanto cuidado Por ser dela, que é o Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro foi tirado literalmente para nada Nesta semana por esses três grandes clubes Mas enfim A gente vai falar sobre isso Vamos trazer muitas informações, muitas novidades Um Acorda Vascão aí, meu amigo Chega bastante movimentado e um outro astral, né? Acabou, passou Que rolou quarta-feira entre Vasco e São Paulo Ficou lá Hoje, teremos treino aí aberto às 9 horas da manhã O treino vai começar às 10, provavelmente No momento que você está assistindo esse vídeo Ou o treino já rolou Ou o treino ainda não aconteceu E eu te falo, fique tranquilo Que se você está assistindo esse vídeo após Meio dia, uma hora da tarde E o treino já rolou Já vai ter o Acorda Vascão O Fala Gigante, perdão Completamente à sua disposição aí Com tudo que rolou nesse treino Em São Januário E fique ligado Vá até o final desse Acorda Vascão Porque tem muita informação aí Que tivemos nessas últimas horas, né? De quinta-feira Nessas horas iniciais de sexta Que é muito importante também De você, como torcedor vascaíno Ficar bem ligado Show! Porém, é claro, antes de começar aqui rapidinho Como a gente sempre faz no nosso canal Quero dar as boas-vindas a todos vocês Que estão chegando aqui pela primeira vez Para quem ainda não me conhece Muito prazer, eu sou o Lucas E você está no canal do Gigante Vasco O canal do torcedor vascaíno E é claro, né Vascão? Você que está aí do outro lado E ainda não é um inscrito do nosso canal Vem agora mesmo aqui embaixo Onde tem essa palavrinha Inscreva-se Aperte nela E já faça aí parte da nossa família Nós contamos muito mesmo Com apoio, a presença E a participação de todos vocês Aqui no nosso canal Através de sua inscrição Não sai desse vídeo sem se inscrever Além disso, também Deixe o seu like Ajude a divulgação desse vídeo Vamos colocar aí uma meta De 100 Perdão 2 mil likes 2 mil joinhas Para ajudar na divulgação Desse Acorda Vascão E é claro Também ative o seu sininho de notificação Compartilhe o nosso vídeo E aqui No comentário fixado Temos três links Que cada um deles Te direciona a um lugar diferente Um Para você se tornar um membro Do nosso canal Um outro Para o nosso grupo do WhatsApp E mais um Também Para a nossa outra rede social Nos acompanhe Siga o canal do Gigante Aonde você puder Fechado? Vambora então Vascaíno Sem muita enrolação Falar logo De Vasco da Gama E eu quero começar aqui Esse Acorda Vascão Fazendo assim Aplaudindo 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 a incompetência da CBF Aplaudindo a burrice Do Atlético Mineiro E aplaudindo também A loucura Por parte do Flamengo Olha aí Ataca E é assim que eu falo Ataca Que vocês tomaram Para o Fluminense Ontem no Maracanã Vocês lutaram Espernearam Gritaram Fecharam com a CBF Para chegar ontem No Maracanã E perder de dois Para um clube Que está sendo candidato A cair para a Série B Do Campeonato Brasileiro Perder feio Para um Fluminense Fraco e limitado Como é Que não joga bola Que perde Para o Atlético Que perde Para a Juventude E vocês perderam Para esse timinho Olha como vocês vão Chegar agora Para o jogo de domingo Sem moral nenhuma Nenhuma E bem feito Para vocês E bem feito De vocês Assim direcionado É o Flamengo Ao clube de regatas Do Flamengo Que esperneou tanto Para antecipar o jogo Com o Fluminense Se levaram A partir da Copa do Brasil Para o final de semana E aí eu pergunto Para que gente Para isso A CBF Me desculpa Foi burra Por ter comprado Esse barulho Que estraga Um próprio produto Que é dela Meu amigo Atlético Mineiro Vasco E Flamengo Não entraram Em campo Nos seus jogos O Atlético Mineiro Gente Ele viajou Para Fortaleza Para enfrentar o Fortaleza Nessa última quarta-feira O jogo Até terminou empatado Mas o Atlético Mineiro Ele leva o time Reserva gente Nenhum titular Viajou Praticamente Ou aliás Creio que nenhum Titular viajou Então o Atlético Mineiro Ele cagou Para o jogo De quarta-feira O Atlético Que pediu O adiantamento Do jogo O Flamengo Ele pede Para adiantar Para ontem Tomar essa taca Do Fluminense No Maracanã Feio O que aconteceu No Fluminense Diga-se No Maracanã Contra o Fluminense Feio Ridículo E o Vasco Que é claro Não era a favor Desse adiantamento Toma de 3x0 Era porque nitidamente Não estava afim De jogar bola A gente pode reclamar Do Paiva A gente pode reclamar Da atuação tática Do grupo Mas meu amigo Para quem acompanhou O Vasco Sabe que o Vasco Ele não entrou em campo Afim contra o São Paulo São Paulo Estava jogando Sozinho E o Vasco E o Vasco Estava em ritmo De treino E aí eu te pergunto Isso daí é legal Isso é maneiro A única equipe Que de fato Ontem jogou Um pouquinho Foi o próprio Corinthians Que venceu A equipe Da Atlético Paranaense Que também é outra Equipe Que está quase caindo Para a Série B Do Campeonato Brasileiro O Corinthians deu de 5 No Atlético Paranaense Dentro Da Arena Corinthians Mas mesmo diante disso Meu amigo Mesmo diante disso Eu rio da cara Do Flamengo Que eles adiantam Agora a tabela Do Campeonato Brasileiro Eles perdem Um clássico É claro Sai sem moral Com seu torcedor Chegará domingo Para enfrentar o Corinthians Sem moral alguma E o Corinthians Vai chegar gigante Para enfrentar eles Depois de uma goleada De 5 Para o Atlético Paranaense A burrice de vocês Flamengo Olha o efeito Que surtiu Não era muito mais legal Jogar a Copa do Brasil Agora Vasco já ter disputado A Copa do Brasil Ontem Se tivesse sido eliminado Se tivesse sido eliminado Se passou Passou Flamengo jogar hoje Contra o Corinthians O Vasco Perdão Não É jogar ontem também Todos jogarem ontem Fechar E aí pensa no Brasileiro No final de semana Era um outro jogo Contra o São Paulo Era um outro Fula Flu Era um outro Atlético Mineiro E Fortaleza Então assim Por isso que eu falo Parabéns A CBF Ela consegue estragar o produto Que ela mesmo trata Com tanto carinho Só para trazer Mesmo aí Com essas partidas O Vasco até o momento Ele segue Na décima colocação Do Campeonato Brasileiro O Vasco Ele está à frente De Grêmio Criciúma E Red Bull Bragantino O Vasco tem aí Na tabela do Brasileirão Seus 37 pontos E tem atrás O Grêmio com 35 Criciúma também Com os mesmos 35 E o Juventude Com 34 Esses três times Tem a possibilidade sim Aliás Esses três times não Apenas Grêmio e Juventude Tem a possibilidade De ultrapassar O Vasco Na tabela De classificação Vencendo O tal do Regenerativo Quem foi a campo Foi o Enem Considerado reserva Hoje que será Realmente o único E último treino Antes de enfrentar A equipe do Atlético Mineiro Esse foi um dos grandes pontos De questionamento Porque assim Será que valeria a pena Perder Entre aspas Um treino Tão importante Como seria Esse último Antes dessa decisão Pela Copa do Brasil Para estar ao lado Do torcedor Eu tenho uma opinião Formada Mas eu levanto O questionamento Eu acho que Vale um pouquinho Tem o peso Da torcida Esse elenco Se sentir abraçado É muito importante Mas tem também O peso de O Paiva Ele não vai conseguir Ter a liberdade total Para treinar Com esse elenco Inclusive né A própria imprensa Do Vasco Ela pede Para que A própria assessoria Do Vasco Ela pede para que A imprensa Não grave imagem A partir dos 40 minutos De treino Para que o Paiva Treinando Nada vem a ser Esplanado né Para o Atlético Mineiro Para o adversário Que as jogadas As táticas O time titular Que vai a campo Ontem do treino Nada possa ser vazado Para o clube de Minas Gerais O que na minha opinião Vai ser muito difícil né Então assim Querendo ou não querendo O treino Que é algo hoje Muito no futebol Tratado com carinho Com cuidado Porque tudo que acontece Lá fica lá Hoje a imprensa Não tem mais liberdade Para ir aos treinos Exatamente por conta disso Não vai ter essa Essa diferença Não vai ter Perdão Esse tchan Porque o Paiva Ele não pode Botar tudo a jogo Nas suas estratégias Amanhã Dentro dos gramados São Januário Porque qualquer coisa Mais que ele colocar Com toda certeza O Atlético Mineiro Vai ter acesso E vai conseguir Já vir muito preparado Para enfrentar o Vasco Amanhã São Januário Então assim É um treino importante Que abraça Mas tem também sim O seu lado negativo É um jogo decisivo É o jogo mais importante Do ano E a gente tem que virar a chave Essa é a grande realidade A gente Agora eu falo Como torcedor Não como Lucas Jornalista Eu falo como alguém Que ama O Clube de Regatas Vasco da Gama Igualmente a você Nós precisamos Virar a nossa chave O que passou Passou O Campeonato Brasileiro Foi Se 3x0 Esqueça Vamos focar amanhã Amanhã Teremos pela frente O jogo mais importante Da história recente Do nosso Vasco É um jogo que poderá Recolocar o Vasco Em uma final De Copa do Brasil Depois de exatamente 13 anos É um jogo que poderá Fazer com que o torcedor Vascaíno grite Um grito de campeão Caso passe para as finais E vença Os dois jogos Ou empate Os dois jogos E vença nos pênaltis Que seja Depois de 13 anos Então assim Amanhã Você que vai ao jogo E hoje você que vai ao treino Apoie Grite Dê carinho Dê amor ao Vasco da Gama Porque é isso que importa Nesse momento Não adianta vaiar Não adianta xingar Não adianta gritar Isso tudo A gente fez Nesses últimos anos O Vasco ainda sofreu muito Foi com o Série B Que permanecemos Foi com Eliminações precoces Ano passado Salve engano Para a Juazeirense ABC Perdão Pela mesma Copa do Brasil Eliminações recentes Para a Juazeirense Então assim O nosso momento Meu amigo De reclamar De xiar De vaiar Já foi Agora a gente tem que apoiar Essa é a grande realidade A nossa chave Precisa virar para isso Mas enfim Vasco ainda A gente vai trazer mais detalhes Sobre esse treino É claro né Já já O nosso fala gigante Treino que vai rolar Ou está rolando Dependendo aí da hora Que você está assistindo Essa partida E porque eu vou me adiantar aqui Porque Ontem à noite A gente teve uma informação De fato Que mexeu muito Com os bastidores Da colina histórica Rayan Se cria da base Vascaína Jogador de apenas 18 anos de idade Sempre foi considerado Uma promessa Da nossa base Está muito perto De uma saída Cada vez O Rayan Está mais perto De ser vendido Pelo Vasco da Gama Há muitos clubes Interessados No garoto Rayan Muitos clubes mesmo Da Europa Estão interessados No jogador Assim Eu dou uma travada Porque eu não consigo entender Porque eu não Eu vejo um potencial No Rayan Mas eu não vejo Essa bola toda Nele hoje Mas Meu amigo O mercado quer Recentemente O jornalista Nicolás Chirá Como está aparecendo Aí na imagem A vocês Ele trouxe essa informação Farentino está interessado No jovem ponta Do Vasco da Gama Rayan Assis em 2006 Negociações abertas E ontem Esse mesmo jornalista Ele traz essa nova informação Que está aparecendo aí Na imagem A vocês Meu amigo O que diz Essa informação Do próprio O Vasco da Gama Pede 12 milhões De euros Como taxa De venda De transferência Mas 20% Na venda futura Para negociar O Rayan Alguns clubes importantes Demonstraram interesse nele Mas é a Fiorentina Que lidera a corrida Para janeiro Então Hoje Pegando a cotação Do dólar Está exatamente 6.16 12 milhões De euros Dá exatamente 73,92 74 milhões De reais Mais 20% De uma venda futura O que significa isso? Vamos dizer que O Rayan Ele se destaque No Fiorentina Fiorentina Venha comprar o Rayan Exatamente nesse modo De negócio Rayan por lá Se destaque E Fiorentina Acaba vendendo o Rayan Por 150 milhões De reais Seria um valor Normal Não é algo tão grande Olhando para os padrões De futebol europeu Quanto se trata De um jogador Que acaba se destacando 150 milhões De reais O Vasco Ele tendo 20% De uma venda futura O Vasco Ele ganharia Ainda com essa venda 30 milhões De reais Claro que Se ela fosse Por esse valor De 150 E proporcionalmente A isso Então assim É o valor Que o Vasco pede Não sabemos Se é o valor Que o Fiorentina Vai pagar Mas A informação é que Muitos clubes Estão interessados No atleta E o Fiorentina Assim como diz o jornalista É quem sai na frente Nesse momento É quem lidera A corrida Para janeiro O Vasco planeja sim Vender o Rayan Em janeiro Janeiro é o mês Que o Cruz Maltino Que a diretoria Do Pedrinho Ela se planeja Para vender o jogador Diretoria do Pedrinho Perdão Se planeja muito Para janeiro Desse ano Para a próxima temporada De um modo geral Não atoa A gente viu Recentemente Que Um aporte Financiamento Empréstimo De forma como você preferir dizer Está sendo feito Pelo Pedrinho Junto ao banco BTG Pactual A gente vai trazer Ainda mais novidades Sobre isso O Vasco Ele recentemente Até esclareceu Toda essa situação A gente vai Volto a repetir Esclarecer Em breve Toda essa informação Desse empréstimo Que será feito E o Vasco Quer esse empréstimo As negociações Estão acontecendo A única questão É que os moldes Que foram colocados A mesa pelo banco BTG Foram muito distantes Daquilo que o Vasco Ele acha o correto Ele acha o correto Ele acha o correto de mercado Então é por isso Que as coisas Ainda não andaram O suficiente E avançaram O suficiente A ponto de ser Concretizado o negócio Mas o Vasco O que é? Pegando esses 163 milhões Com o banco BTG Olhando para uma Copa do Brasil Pensando no título Que a gente tem que pensar Título da Copa do Brasil Se não me engano Ele dá O clube campeão Acho que 90 Ou 70 milhões De reais Deixa eu Fazer essa Essa conta Estou aqui com vocês Vamos dar uma olhada Aqui rápida Sem problemas Copa do Brasil Campeão Campeão da Copa do Brasil Meu amigo Ele Financeiramente Dinheiro Vamos lá Milhões Milhões Campeão da Copa do Brasil Ele leva 90 milhões De reais Para casa Então vamos pensar Vamos dizer que O Vasco Surpreende E conquista o título Da Copa do Brasil 90 milhões Vasco Vendendo o Rayan Por esse valor pedido São 73 milhões De reais No bolso Só O Rayan Mais a Copa do Brasil Já dá 163 milhões De reais E aí o Vasco Pegando esse empréstimo Com o Banco PTG Meu amigo O Vasco Ele colocaria Nos seus cofres Já no início De 2025 Valor de exatamente 326 milhões De reais 326 milhões De reais É uma grana Mais do que suficiente Para você fechar um ano E é uma grana Mais do que suficiente Para você Ter um fluxo De caixa Saudável Para uma equipe Sem necessidade Alguma E olha Alguma mesmo Passa longe Se é necessário Uma venda Se você vai conseguir Colocar esse valor Dentro dos seus cofres E olhando para a temporada De 2025 Com 363 milhões O título da Copa do Brasil Automaticamente Uma vaga Na Libertadores O Vasco da Gama Ele teria Uma chance Muito maior De ter receitas Maiores Com patrocinadores Com grandes empresas Querem te tampar A sua marca No Vasco Com placas de publicidade Com direitos Em transmissão Com rede social Tudo muda Tudo mexe Tudo altera De uma forma positiva Qualquer título Conquistado Então assim Nesse momento A situação financeira Para o ano que vem Ela tende a ser Muito favorável Para o Vasco da Gama Olhando pela venda Do Rayan Olhando por esse empréstimo Que o Vasco tende a fazer Com o banco BTG De 163 milhões de reais E olhando Pro título Ou pro vice-título Vice-campeonato Que seja Que seja A gente está olhando Nesse momento Pelo lado financeiro Não vou cravar nada Porque a gente não pode Cravar nada Não posso virar aqui E te dizer Que o Vasco será campeão Eu não tenho essa certeza É o que eu quero Sim É o que eu sonho É claro É o que eu almejo Sem dúvida Mas eu não tenho como cravar O certo é O campeão da Copa do Brasil Ele leva 90 milhões O vice-campeão Ele leva 35 31 Perdão Porque 90 milhões é o total O título Ele dá 73 milhões de reais E o vice-campeonato Ele dá 31 milhões e meio Mas mesmo assim É muito dinheiro É muita grana Que o Vasco poderá Já chegar iniciando O seu ano de 2000 E 25 Com a V Vamos ver aí Algo que dá uma Grande esperança Para o torcedor Sobre o que poderá acontecer E aí eu repito Repita esse questionamento Chega a Fiorentina E fala Olha Vasco 74 milhões de reais Pelo Rayan Aceito 20% Para a Venda Futura Hum Também aceito Vasco Vamos fechar negócio Pedrinho E aí Você na posição do Pedrinho Fecha negócio 12 milhões De euros É muita grana Pelo Rayan É pouca grana Pelo Rayan Olhando aqui Rapidamente tá Para os de comparação A vocês O Andrei Santos Foi esse grande destaque Do Vasco Ele foi vendido Para o Chelsea Por 70 milhões De reais Gabriel Peck Foi uma peça tão importante Para o Vasco Na última temporada Ele foi vendido Para o Los Angeles Galaxy Pelo valor de exatamente 50 milhões De reais E pra fechar aqui tá O Marlon Gomes Que também foi um grande nome Recente Para o Vasco da Gama Ele foi vendido Para a equipe Do Shakhtar Donetsk Por 64 milhões De reais Fica aí o questionamento E deixe na sua mão 64 por Marlon 50 por Andrei 70 por Andrei E 50 por Peck Você acha 73 milhões Vale ou não vale Pelo Rayan Deixa aí A gente fica por aqui Esse foi o nosso Aquada Vascão Apenas o primeiro vídeo Dessa sexta-feira Parando pra pensar aqui Olha como as coisas São loucas né Cara O Vasco ele vende O Andrei por 70 O Peck por 50 E o Marlon Gomes Por 63 Só nessas três vendas O Vasco coloca Nos seus cofres 180 milhões Além disso Teve a venda do Pedro Raul Mais 20 e poucos Para o futebol mexicano Ainda mais Teve a venda do Degnaldo Para o futebol Do Shakhtar Donetsk Também ucraniano Mais quase 30 milhões De reais O Vasco só em venda Conseguiu colocar Quase 250 milhões De reais nos cofres O que a 777 De fato fez no Vasco Foi muita brincadeira Né cara Cara Que loucura Não tinha nunca parado Para pensar nisso 250 milhões Quase quase só com venda Mas os aportes Que eles disseram Que colocaram no Vasco Que colocaram no Vasco Que dá 310 milhões De reais 560 Mais em adiantamento Que teve ainda De direito de transmissão Que eles fizeram De quase 200 milhões De reais Gente Se parar para buscar Esses cofres do Vasco Olha Para onde foi essa grana Para onde foi esse dinheiro Que loucura Mas enfim Pulamos o assunto aqui Porque era algo importante Deixa aí nos comentários Vende ou não vende o Rayan A gente ficou por aqui Esse foi o nosso Acorda Vascão Apenas o primeiro vídeo Dessa sexta-feira Já já estaremos aí de volta Com o nosso Fala Gigante Trazendo mais novidades Informação a todos vocês Que vamos Se inscrevam Compartilhem E como sempre falamos aqui É claro Saudações Vascaína Vá 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 Vá